O que é isso que a gente está fazendo, né? Estamos fazendo um ônibus, muito bem. Mas se você não quiser comprar danoninho, você também pode fazer um ônibus de outro jeito, né? Tipo, nós vamos fazer, a gente fez um ônibus desse pra eu pegar pra minha amiga da escola, não é, pai? É. E aí, olha só como é que ele é. A gente pegou uma caixa, imprimiu, não foi um desenho que eu fiz no computador? Sim. E colamos em cima, aí a gente cortou, não foi? Aham. E dentro, como é? É assim. Pai, deixa eu tirar o balão aqui. E o motor, e vocês podem fazer bonequinhos de papel ou bonequinhos de balão, assim. Ó. E o que que tem dentro desse balão? Farinha. Você pega um balão, coloca farinha e amarra e faz a carinha. Se você tiver olhos esbugalhados, é só você colocar olhos esbugalhados. Quando eu fiz esse bonequinho eu não tinha, mas agora eu tenho, né? É mesmo, depois a gente pode colar olhinhos esbugalhados nele. Ô pai, você acha que eu tenho que dar aquele passarinho pra Joana, minha amiga da escola? Eu não sei. Esse passarinho como é que foi que a gente fez? A gente fez. Ó, aí é só você ir nessa lojinha que eles te dão se você quiser. É, a lojinha da Malve para crianças, tem esse passarinho. Mas você tem que fazer e eu fiz isso atrasada pro aniversário da minha amiga da escola. É, aí não deu tempo da gente dar de presente. É... Mas tá bom. Então a gente vai continuar a fazer o nosso ônibus agora. Sim. Né? Pai, já tirou o papel amarelo? Vou tirar. Tchau. Tchau. Não, pai. Mostra como a gente vai fazer, né? Ah, tá bom. Esqueceu? Oi, pessoal. Hoje vamos apresentar o nosso Steven do Minecraft. Calça do calça. É. Tchau. Como é que a gente fez ele? Com papel. É. E vocês sabiam que esse bonequinho do Minecraft chama-se Steve? Escreve lábios de lula. Escreve lábios de lula. Eu não sei se ele tem lábios de lula, mas... Ele tem lábios de lula. Ó. Tá vendo? Aqui é amarelo. Então é lábios de lula. Ó. Escreve lábios de lula. É. A gente pegou na internet o desenho dele. Só que a nossa impressora só imprime em preto e cinza, então ele ficou um pouco escuro, né? É. É. Então eu desenhei ele de novo no computador, pra gente poder fazer ele assim e aí se quiser pintar. E ele só que fofinho. É. Né? Tá. Vamos começar a fazer a casinha, tá pessoal? É. Essa casinha aqui. Você pode usar de qualquer cor. Dessa vez, é um outro vídeo. E hoje o nosso carro foi estragando. Agora a gente vai ter que fazer de novo. Mas a gente tem outros adesivos dele. É. Mas começa por aqui? Acho que não era, mas tudo. Ó. Uhum. Legal. Tá, próximo passo. Próximo passo. Vou tirar a porta. Vocês sabem que toda hora tem que tirar o papel que tá atrás. É. Que esse papel protege. Aqui? Uhum. Ó, agora já tem uma porta e um telhado. Desce aqui. Que lado? Aqui? Pode ser aqui. Pode ser aqui. Pode ser. Depois a gente erra. Tá. Tá certo. É aqui? Uhum. Tá, vamos. Ó. Óbvio. Vamos. Foi fácil, pessoal. Uhum. Ó. Agora a gente vai ter um caminhão que estragou. Vamos deixar a casinha aqui do lado. Vamos deixar a casinha aqui do lado. Tá? Ó. Vou botar. Vamos tirar os pedaços que estão estragados, vamos pegar aquele outro pedaço e tira esse papel que está difícil de tirar, assim. Assim? Como é? Cadê o meu novo? Tem uma parte branca aqui. Aqui embaixo, se você tiver esse danoninho, todo mundo que tem esse tipo de danoninho tem que olhar. Faz assim, né? Vamos ver esse adesivo que não deixa. Aqui para baixo. Lembre-se, pessoal, uma parte para baixo e uma parte para cima. É, aqui é um caminhão. Primeiro você pode colocar assim, que é mais difícil, né? Pai, pega o adesivo mais importante de todos. Qual é? Aquele que segura os dois. Tá vendo, pessoal? Esse aqui. Esse aqui, gente, não vai precisar, não. Ah, esse pequenininho, né? Essa aqui parece uma colherzinha. Isso. Tá, pessoal, ó. Hoje, nós estamos aprendendo sobre as coisas de papel. E aí, você faz o mesmo com esse lado. Pai, tu consegue grudar esses dois aqui? Gente, se vocês não conseguirem, peçam ajuda para um adulto. Se não quiserem comer, façam o que a gente disse. Sempre coloquem numa tigela e coloquem também, coloquem na geladeira, se não quiserem comer. Eu fiz isso. Aí, guardou dois potinhos para a gente comer depois. É. Então, diga tchau para o Steve. Tchau. Steven, rachachurula. Tchau. Tchau. Boa Páscoa. 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 A CIDADE NO BRASIL